Leitura do livro do Eclesiástico capítulo 42 versículos 15 a 26 Palavra do Senhor Vou recordar as obras do Senhor Vou descrever aquilo que vi Pelas palavras do Senhor foram feitas as suas obras De acordo com a sua vontade realizou-se o seu julgamento O sol brilhante contempla todas as coisas E a obra do Senhor está cheia da sua glória Os santos do Senhor não são capazes de descrever todas as suas maravilhas O Senhor Todo-Poderoso as confirmou Para que tudo continuasse firme para sua glória Ele sonda o abismo e o coração E penetra em todas as suas astúcias Pois o Altíssimo possui toda a ciência E fixa o olhar nos sinais dos tempos Ele manifesta o passado e o futuro E revela as coisas ocultas Nenhum pensamento lhe escapa E nenhuma palavra lhe fica escondida Pôs em ordem as maravilhas da sua sabedoria Pois só ele existe antes dos séculos e para sempre Nada lhe foi acrescentado Nada tirado E ele não precisa do conselheiro algum Como são desejáveis todas as suas obras Brilhando como centelha Que se pode contemplar Tudo isso vive e permanece sempre E em todas as circunstâncias Tudo lhe obedece Todas as coisas existem aos pares Uma em face da outra E ele nada fez de incompleto Uma coisa completa a bondade da outra Quem, pois, se fartará de contemplar a sua glória Palavra do Senhor Graças a Deus A palavra do Senhor criou os céus Nessa primeira quinta-feira do mês de junho Ano 2023 Dia dedicado ao Santíssimo Sacramento No altar A igreja celebra Memória de São Justino Mártire E nos convida a rezar com esse Salmo 32 Versículos de 2 a 9 A palavra do Senhor criou os céus Jesus, Jesus Dá graças ao Senhor ao som da harpa Na lira de dez cordas celebraio Cantai para o Senhor um canto novo Com arte sustentai a louvação Pois reta é a palavra do Senhor E tudo o que ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus lábios as estrelas Como num odre junta as águas do oceano E mantém no seu limite as grandes águas Adore ao Senhor a terra inteira E o respeitem os que habitam no universo Ele falou e toda a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existiram A palavra do Senhor criou os céus Salmo 32 Disse Jesus e João escreveu Capítulo 8, versículo 12 Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue Não caminha entre as trevas Mas terá a luz da vida Nossa missão é evangelizar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Aleluia, aleluia, aleluia Jesus, Jesus Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos Capítulo 10, versículos 46 a 52 Glória a vós, Senhor Assim está escrito Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó Junto com seus discípulos E uma grande multidão O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo Estava sentado à beira do caminho Quando ouviu dizer Que Jesus, o Nazareno, estava passando Começou a gritar Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim Muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele gritava Mais ainda Filho de Davi, tem piedade de mim Então Jesus parou e disse Chamai-o Eles o chamaram e disseram Coragem, levanta-te Jesus te chama O cego jogou o manto Deu um pulo e foi até Jesus Então Jesus lhe perguntou Que queres que eu te faça? O cego respondeu Mestre, que eu veja Jesus disse Saúde e paz para você, meu amigo Minha amiga Olha O pecado nos estaciona Nos escraviza E nos deixa sem perspectivas Nos impedindo de enxergar as maravilhas Que Deus realiza na nossa vida Por causa dele nós ficamos A beira do caminho Isolados das graças e bênçãos Que nos foram destinadas O cego de Jericó é, então O nosso protótipo Quando nos deixamos escravizar pelo pecado E temos a visão obscurecida Para as realidades espirituais O grito de Bartimeu é também o brado Que parte da nossa alma Que anseia pelo perdão E pela misericórdia de Deus Quando nos sentimos afastados Do povo de Deus Por causa das condições em que Estamos vivendo Mesmo que aparentemente não Deixemos transparecer A nossa alma grita pedindo socorro Como aconteceu com o cego O que nunca poderemos esquecer É de que Jesus está sempre perto de nós Sentado também conosco Esperando a nossa invocação Mesmo que aqueles que o acompanham Não nos reconheçam E achem que somos indignos De ficar perto do mestre Ele nos acolhe e anseia Pelo nosso regresso Bartimeu foi insistente e corajoso E deu uma prova da sua fé Apesar da sua situação de penúria Com o gesto de se desfazer Do manto que o cobria Ele jogou fora a sua vida Pregressa Toda a carga que levava Sobre os ombros E se entregou Sem restrições aos cuidados De Jesus Mestre Que eu veja Foi o seu único pedido Ele não se justificou Nem acusou a ninguém Pela sua desgraça Apenas confiou Na misericórdia de Deus Que cura Salva E liberta Assim também Nós precisamos fazer Reconhecer a nossa cegueira Causada pelo pecado Pedir Piedade ao Senhor Jogar fora O manto que pesa Nos nossos ombros Para acolher a cura Da nossa alma Aí então Poderemos nos Ajuntar aos outros Que caminham com Jesus Para sermos seus discípulos Na busca de outros Bartimeus Que também estão sentados Mendingando As margens da vida Jesus quer se deixar Encontrar por todos Que se acham assim E está